A CIDEM E DO SANTOS MORRÉ É O ROGULHO QUE TEM TODO PODE DO SANTOS MORRÉ E SAVE NAÇÃO MAIS UMA MAIS UM JOGO AÍ MAIS UM VÍDEO NO CANAL ESPERO QUE VOCES GOSTEM BORA PEIXOU MÁIS UM VÍDEO FONTOS MORRÉ IMPOSI UMAIS UM VÁ BATILHO VAMO NÃO TÃO CONSEGUIR ENTAR O CACETO NÃO TÃO CONSEGUIR ENTAR O CACETE NÃO TÃO CONSEGUIR ENTAR O CACETE Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Não mostrei a história de um passado e um presente, só de glórias, nascer, viver e no Santos morrer, amor! Fui no que nem todos podem ter, no Santos praticar seu esporte, com dignidade e com vergonha, seja qual for a sua vida! Pega, pega! Sai da exíca! Saiu! Pega! Saiu! Já era aí, já era aí! Pega! Sobe, sobe, sobe! Sobe, 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 sobe! 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 Sobe, sobe!